O nosso caso é diferente Cada momento é especial O amor vivido intensamente É evolução intemporal Cumplicidade, paixão, ternura Tudo é verdade No nosso amor O nosso caso é a aventura Entre uma dama e um sonhador Dois corações Perdido Perdido Dormido 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 É como um sonho e um tempo oral Cumplicidade, paixão, ternura Tudo é verdade no nosso amor O nosso caso é a aventura É como uma cama e um sonho Dois corações unidos Numa cansa de alegria e de paixão Dois corações pedidos Dois corações unidos Dois corações unidos Dois corações unidos Dois corações unidos